Querido Jesus, é manhã de quarta-feira, 5 de fevereiro, e eu quero abençoar a vida de todas as pessoas que estão aqui comigo. Hoje, Senhor, é dia de surpresas. Hoje é dia de providência. O Senhor move o sobrenatural e envia o que os teus filhos precisam. Hoje é dia, Senhor, dos teus filhos serem chamados para empregos novos. O Senhor assina carteira e contrato nesse dia. É dia de providência. Eu abençoo cada um que ora comigo agora. Livra do mal, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.